Praia Mola e Leite de Florianópolis, Ilha da Magia. Olá, galera. Obrigado no canal. Olá, galera, eu sou um amigo. Eu sou um solo do Atelecar. Vamos chegar aqui na Praia de Mola e Leite de Viagem para você. Você que vem com a Florianópolis na Praia de Mola, você pode vir de taxi, de cartilho ou de transporte público. Porque essa passagem é R$ 5,00, muito barato. Você pega um terminal central lá no centro, que é de T100, vem para Fulac, investidor aqui na Praia de Mola, que é R$ 7,00. R$ 5,00 a passagem que já deve ficar na praia. Eu nunca tinha ido nessa praia pela primeira vez. Enquanto estive no Campé, que o João também pega no terminal central no centro. E desce lá no terminal do Tecnici, lá no que eu abro a cidade. E é... Leite da Ile. Essa é a primeira vez que eu estou aqui em Florianópolis, galera. Eu sei que o presente de Florianópolis é que você tirar pelo menos 5 dias na praia de Mola que é a ida. É muita coisa para ter que ir pra praia. Tem mais de 700 praias que podem se explorar. Como eu só vou ficar 4 dias que eu separei, 4 roteiros específicos. Campé, o MOLLE eu incluí hoje. Vamos no Canavieiras e pretendo ir também no Jureré Internacional, que é perto da Daniela, que vai na Daniela também. Então, galera, sempre tem gente favorita de pelo menos 5 dias para você conhecer a ilha da Mãe de Mola. Estamos aqui no MOLLE. Bora pra lá. Vamos pegar aqui nosso segundo dia na praia. Gente, Florianópolis é top para quem gosta de praia. As praias são paradisíacas. Tudo praia, assim, uma melhor do que a outra. Não tem como você escolher a melhor. Eu prefiro a Vucantex. Mas cada praia aqui deixa de queixo calido. Fora a cidade. É uma cidade padrão europeia. O O aqui achei muito igual. O Curitiba também são cidades com padrão da Europa. Porto Alegre já é um pouco avacalhado já. Mas aqui em Santa Catarina, Paraná e interior do Rio Grande do Sul é muito padrão europeu. Top demais, tá? E também, gente, não é tão caro assim como o Sul do Brasil. Basta você organizar a viagem. Perde aí algumas noites de sono olhando a questão de hospedagem, transporte, alimentação, né? E qual eu optei por vinho de ônibus. São 30 horas de ônibus. Mas o custo-benefício é muito grande porque são tudo ônibus novos, tudo ônibus semi-leito. E a passagem de avião é muito cara para Florianópolis. A diferença é em torno, assim, a passagem de avião R$ 1.400,00. Enquanto de ônibus você vai gastar R$ 300,00. É muita diferença. Tchau, tchau, tchau.